Chegamos no dia final da janela de transferência, só temos mais 10 horas para contratar. E não só isso, o Brazuka FC só tem também um orçamento atual de 2 milhões, não é muita grana. Mas resta lembrar que a gente contratou vários jogadores, todos eles brasileiros, é lógico, olha só mano, isso foi muito. E o time foi basicamente inteiro modificado, ainda temos algumas peças que não são brasileiros aqui, como o Price e o Bar. Mas, infelizmente, nessas últimas horas de janela de transferência, eu não vou conseguir contratar mais ninguém. E por isso que a gente vai para cima do olheiro. A gente pegou o olheiro que já estava no Brasil e a gente vai mudar agora algumas especificações aqui. Como eu quero muito um jogador de meio campo central, então a gente vai focar nisso, tá? Inclusive dá até para escolher o tipo aqui, ala, ponta, forte fisicamente, armador. Eu quero um meio campo central aí, uma promessa para a gente talvez trabalhar ele e subir já para o time profissional ainda nessa primeira temporada. Vamos deixar ele lá três meses e depois de três meses eu vou mandar ele procurar um zagueiro para a gente também tentar revelar um zagueiro brabo. E com isso a gente vai trabalhando com o que a gente tem, com o que a gente contratou, que foram bons jogadores. Antony, André, Luiz, Riquelme, Pirani, temos ali o Lisieiro, Kaique, Borges, Arthur e o goleirão Asnar. Ainda no banco temos dois brasileiros, que é o Pitaluga, goleiro do Liverpool, que está emprestado aqui, e o Packer. E ainda realizamos mais uma venda, o Gunn está indo embora. Ainda ganhamos uma graninha nessa transferência, 970 mil. A janela fechou e a gente vendeu só aquele jogador mesmo que eu mostrei para vocês. E no final das contas a gente terminou aqui com 3 milhões no orçamento atual. A gente vai guardar isso aqui, mas para o futuro. O negócio agora é focar aqui na EFL League 2. A gente vai enfrentar esse time que tem 10 pontos. Está ali, na frente da gente, mas por muito pouco. Inclusive é um jogo muito importante, porque a gente quer entrar ali pela briga para subir de divisão. Olhando o relatório deles, eles têm dois destaques. Esses dois jogadores aí. O jogo vai ser fora de casa. Bora para cima dos caras. E a bola começa com eles. Vamos lá, hein, Brazuca FC. Vamos ver se a gente consegue vencer um jogo aqui com eu controlando, porque está complicado. Nosso time aí deu uma melhorada. A gente contratou várias peças, mas ainda é muito fraco. Tem que evoluir alguns jogadores. O time tem que pegar mais um pouco da manha. E eu tenho que me acostumar aqui com a gameplay também. Arthur ficou para trás, perdeu o cruzamento. Sempre esse gol, mano. Sempre essa jogada, 1x0. Gol dos caras. Riquelme toca no Arthur. O Arthur segue com a bola. Bom ataque no nosso lateral. Tocou atrás. André soltou. Na mão do goleiro. Boa bola do Luizheiro. Para o Anthony. Quietinho. Do outro lado. Riquelme. Levou. Tocou atrás. Golaço. Golaço. É isso, time. Tem que começar a mostrar as habilidades, pô. Isso aqui é jogador brasileiro. Tem que respeitar e tem que começar a jogar, pô. Lindo o passe do Riquelme para trás. E o Gabriel Pirani chega batendo bonito de primeira. Caramba, conseguimos um empate. Eu nem acredito nisso. Um a um, mais um jogo pegado, mas empatamos fora. Então tá ótimo. O mais engraçado é essa notícia, né? Richardson se transforma em talismã do Brazuca. Ele nem jogou o jogo que a gente empatou agora. Bizarro. E olha só, o Pirani entrou na seleção da semana. Rapaz, nosso time vai começando a criar um destaque ali ou outro, hein? E bom, agora a gente vai pegar o Stockport, que tem 15 pontos e deve estar lá em cima. Eles estão em segundo e o jogo vai ser na nossa casa. Deixa eu ver como é que tá a energia do time para esse jogo. A gente tem alguns jogadores bem cansados, como Riquelme, Arthur, Lisieiro e Borges. Olhando o time deles, os destaques são ali, ó. Os dois jogadores pelo lado esquerdo do campo. E bom, o Lisieiro tá, tipo assim, muito cansado para a partida. Então ele vai ser reserva nesse jogo. O Stephens vai começar a titular. E o Dey, que é lateral direito, vai jogar improvisado na esquerda no lugar do Borges, que também tá muito cansado. O Arthur ainda com o fio. E tem até o Riquelme, né? Seria interessante aqui, mano, botar o Richardson. E assim a gente vai para esse jogo. E a bola já tá rolando. Vamos lá, vamos lá, meu Brazuca FC. Precisamos melhorar o nosso desempenho. Opa! Olha o Richardson na trave. Caramba! Oh, bola. Pirani já domina bem. Toca no André Luiz. André Luiz ganha na força. Bateu. Rasta. Ai, tira. Tá ali, mano. O time tá muito bem. Cara, foi o melhor primeiro tempo do nosso time desde que eu comecei a jogar aqui, cara. Tá maluco. Pirani. Rolão pro Richardson. Tocou no André Luiz. O Brazuca faz. Comemora, comemora. André Luiz, o artilheiro, marca. Passa errado. Becker entrou agora. Toca no Anthony. Arrancada do Anthony. Ele bate de esquerda. Bateu cruzado. Perdeu. A batida do Shepard. É isso. 2 a 0. O time consegue. Uma vitória convincente, finalmente. Olha a arrancada do Anthony, rapaziada. Batida forte e a sorte também, né? Sobrou ali pro nosso jogador. Ai, ai, ai. Vamos tomar um gol ainda. Sempre essa jogada, né? De cabeça. Impressionante. Esse time gosta de tomar gol de cabeça. Tudo bem que a gente fez dois, né? A sorte. Bom, terminou 2 a 1. Então vamos dar uma entrevista agora, né, mano? Olha o Brazuca que está invicto até aqui nas seis o quê? A gente está invicto em algumas partidas, né? Botar que nós temos plenas condições. Vamos elevar a moral da equipe que está precisando esse time aqui. Você acha que o time está jogando bem quando não tem a bola? Meio campo precisa marcar mais. Olha lá, mano. E o Jorge Jesus, ele fala mesmo, né? Não está nem aí. O que mudou depois da última partida? Fomos mais determinados. E olha só, rapaziada. Com a vitória, entramos aqui na sétima posição. Entramos aqui na galera que vai disputar o playoff para subir de posição, o que é ótimo. 12 pontinhos. 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. E o time está começando a entrar nas linhas. E olhando até o momento, temos dois artilheiros aqui no elenco. O André Luiz, que foi contratado aí nos últimos dias da janela transferência, ele tem 3 gols marcados na EFL League 2. E o Richardson, que é um jogador inglês que já estava aqui, mano, só tem 18 anos, né? Ele também é outro jogador aí que tem 3 gols no momento, porém ele marcou ali 1 gol na Carabao Cup e 2 na EFL League 2. O Anthony, que eu tenho criticado, já tem 2 gols na EFL 2 também. Vamos enfrentar o MK Dons. O MK Dons está com 9 pontos atrás da gente. E é o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha no relatório deles. Eles estão todos descansados, né? Mas agora até que está bem. O Arthur é o cara que está mais cansado, mas está tranquilo para ir para o jogo. Ou vamos fazer o seguinte, né? Para o Arthur jogar 100%, vamos deixar ele no banco e vamos botar o Day. E aí ele pode entrar no segundo tempo. O resto são os jogadores titulares. E o jogo vai ser fora de casa. E olha só, a gente está usando o nosso terceiro uniforme, mano. Por incrível que pareça, é o mais bonito deles, tá? Agora eles vão tentando chegar. Boa bola! Tiago de novo! Não é Tiago, né? Não é Tiago, mas é Asnara o sobrenome dele. Eu sei que ele está pegando muito. André Luiz. Pirani. Se posicionou bem em cima do Pirani. Bateu no cantinho, pegou. O rebote é nosso. Vai, Riquelme. Vai, Riquelme. Vai, Riquelme. É isso. 1x0 para o Brazuca. Vai começando a mostrar seu futebol. Pirani carregou, bateu no cantinho. O goleiro pegou, mas aí o Riquelme estava lá para fazer. Olha os caras no contra-ataque. Ai, ai, ai. Vai. O Asnara está pegando muito, mano. O Asnara está pegando muito. Kaique está na marcação. O passe é batido. O Asnara não conseguiu. Tudo igual. 1x1. Não dá para ser muito feliz com esse time, não, mano. Ainda não, né? Pirani fez a finta. Riquelme botou na frente. E se machucou. Linda jogada, Pirani. Anthony. Riquelme. O trio funcionando, ele batendo bem. É o segundo dele. Segundo do menino Riquelme. E agora vou ter que substituir o Riquelme. Aí é uma perda grande, hein? Tudo bem que a gente tem aqui o Charlson. Tem jogada aí nos dois lados. Mas, pô, Riquelme fazendo dois gols. Espero que não seja nada grave. Arrancada do... Olha o contra-ataque. Tem o Pirani no meio. Pulão para ele. Vai, Pirani. De esquerda. Bateu. Cara. Olha o Becker. Domina. Protege. Vai o Becker. Ele é centroavante gigantesco. E faz. Ele crava. O reserva crava. Becker. Mano, ele é gigante, velho. Ele é todo pesado. Para a gente fazer 3x1. Coisa linda. Cara, mais uma vitória linda. Maravilhosa. O Brazuca está crescendo. E temos já aqui, mano. Um problemaço. O Riquelme se machucou e vai ficar 3 meses fora. Que beleza, hein? É, Riquelme. Por enquanto vai o Richardson para o jogo. Mas estou pensando em subir um leque da base, hein? Vou esperar um pouco para ver o que dá. Mas que... Mano, que zebra. E bom, rapaziada. Agora a gente tem outra Copa aqui, né? A gente foi eliminado da Carabao Cup. Mas agora a gente vai jogar aqui a EFL Trophy. É, rapaziada. Um troféuzinho aqui. Interessante, né? E esse é o nosso grupo. A gente vai jogar agora a primeira partida. Mas já teve um jogo. A gente está na Seção Sul, Grupo A. Olha que doideira essa Copa aqui. Não faço ideia como funciona. O primeiro jogo vai ser contra o Portemouth. E é o seguinte. A gente vai jogar fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time. O time está bem descansado. O Piranha é o mais cansado. Mas ele vai para o jogo. E vamos simular. Vamos ver o que vai rolar aqui nessa partida. 0x0 não foi ruim, né? Não foi ruim. Tá bom. Foi fora de casa. A gente teve mais posse de bola. Mais finalização. Mais chance. Poderia ter saído com a vitória. O problema dessas Copas é o seguinte. Passou dois dias. A gente já tem agora um jogo pela Liga. Que vai ser contra esse time que tem seis pontos. E aí como fica o elenco? Cansado. Até que está ok. Mas vai cansando os jogadores. E eu não tenho um elenco tão bom para montar ainda um time titular. E um time reserva para disputar algumas Copas. Ou alguns jogos que não são tão importantes. Eu só tenho um elenco bom. E a gente tem que confiar nesse time o máximo possível. E vamos ver se a gente consegue mais uma vitória. 1x1. Stephens marcou gol e o Kahn não empatou. Ou foi ruim? Também não foi ruim. O empate a gente continua ali ainda na classificação para subir de divisão. E agora a gente vai pegar um time que está mais em cima. Que é simplesmente o líder do campeonato. Enquanto isso nossa base trabalha. Eu estou pensando em talvez trazer o Rodrigues. Para usar de reserva aí, né? Ele tem aí 55 só de classificação em geral. Só que ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem um ritmo bom, 72. E tem 5 de fintas e 5 de perna ruim. Talvez seja uma boa promessa. Ele já tem agilidade 80, aceleração 76. Equilíbrio 71. Eu estou pensando. O que vocês acham? E aqui os play styles que ele tem. Passe guiado, tic tac, cabeça fria e acrobata. Muito interessante esse jogador. E é claro, eu estou esperando ainda o nosso olheiro trazer aí as promessas de meio campo central. Para a gente pegar os melhores e trazer para o nosso time. Como a gente vai jogar contra o líder da competição? Vamos ver aqui. Eles vêm aí de um empate e 4 vitórias nas últimas 5 partidas. É um time realmente muito forte. Tem 2 jogadores machucados. E o destaque do time é o atacante Nichols. Vamos fazer treino também. Se a gente conseguir completar o treino. Esses 3 jogadores ganham ali aquele play style, se eu não me engano. Acho que é isso. Agora o menino Antônio aqui para o treino. Como é um jogo muito difícil, a gente está dando uma atenção especial. Fazer o gol. Acho que tomou pra caramba, né, mano? Agora é o Gabriel Pirani que tem jogado muito. Ele é bom de bola. Está valendo ainda, mano. Errei tudo, mas está valendo. Caramba, não deu tempo de terminar. Que beleza. E no fim, a gente não ganhou os play styles. É difícil completar os treinos, cara. Vamos sem eles mesmo, vai. Vamos para o jogo. Vamos ver como é que é o líder do campeonato. Será que joga muita bola? Será que o nosso time está preparado para enfrentar eles? O time vai tentando chegar. A batida do André não foi forte, né, mano? Faltou ali mais um negocinho. Vai o André Luiz. Na velocidade. Bateu cruzado. André Luiz, eu te amo, meu filho. Jogadaça para fazer o gol. E bola do Pirani, hein? Mano, que pancada do André Luiz. Boa jogada do André Luiz com o Arthur. Arthur, boa bola. Jogadaça. Lisieiro. É isso. Futebol arte. Que jogadaça do time, velho. Olha que jogadaça o passe do Richardson. E aí ele chega batendo bonito, Lisieiro. Kaique correndo atrás. Kaique. Ah, foi não. Mano, não foi pênalti nunca. Nunca. Ele simplesmente tomou a frente do jogador de boas. Cara, não foi pênalti, mano. Não foi pênalti. Vai ser a primeira vez que o Asnar vai ser testado aqui, hein? Não, não, não. O pior é que vai botar fogo no jogo. Nichols. O cara principal deles marca. Bateu bem. O Asnar vai para um lado, a bola para o outro. André Luiz. Gira. Nossa, mas passou muito perto, mano. É, e mais um jogo difícil conseguido da vitória. Parece que esse time agora está indo mesmo, hein? Confia no Brazuca FC. Quem diria, hein? Brazuca mantém a invencibilidade. Lisieiro marca seu primeiro gol na temporada. As coisas estão se encaixando. Nove jogos sem perder. O que é isso? E com a vitória contra o líder, a gente chegou na quarta posição, rapaziada. O negócio é o seguinte. Se a gente fica entre os três primeiros, a gente sobe direto. Do quarto ao sétimo, se eu não me engano, tem o playoff para ver quem vai subir. E ocupar ali a quarta posição, de fato. Nosso objetivo era ficar entre os sete. Agora, nosso objetivo é ficar entre os três. É possível. E agora, a gente vai enfrentar o oitavo colocado, que é o Barrel. E olha só. O nosso olheiro trouxe promessas para a gente dar uma olhadinha aqui. Cara, tem um jogador interessante aqui, que tem um potencial entre 70 e 94. O metro e 71, eu pedi para ser meio campo central. Uma boa promessa, já tem 17 anos. Vamos trazer ele já para a base. Outra interessante é Leonardo Reis, entre 61 e 85. Perna esquerda, também vou trazer. Os outros a gente vai dar uma esperadinha. Olha esse moleque aqui, hein? Pensando em trazer ele já para o time principal. Ele não tem nenhum playstyle, né? Isso é triste. E também ali, dedicação média no ataque e na defesa. Mas isso eu acho que dá para treinar e melhorar. O Leonardo Reis, por sua vez, tem um playstyle ali de força. Interessante isso, né? Bom, e eu vou perguntar para vocês. Devemos subir, então, o Diogo Rodrigues e o Guilherme Alves para o elenco principal? Comentem aí. Parece que nosso time finalmente encaixou a melhor maneira possível de treino, né? O que eu digo de treino é isso aqui, ó. Plano de treino. Porque os caras estão todos descansados agora em várias partidas. E isso estava também atrapalhando muito, eu tenho certeza. E o jogo vai ser fora de casa. Vamos ver o que o Brazuca vai arrumar lá no estágio dos caras. Ganhamos! 1x0 o gol do Price. Meu pai amado, o Price, que é o volantão ali que está jogando ali de titular, faz o gol aos 7 minutos e a gente consegue carregar o jogo até o final com esse placar. Que placar absurdo! Com isso, o Brazuca FC é o segundo colocado. Um ponto atrás do líder da competição, que tem 23. Na moral, está dando tudo muito certo agora. Descansamos uma semaninha e agora a gente vai pegar o Sutton, que tem 19 pontos. Deve estar ali no bolo, né? Deve estar na briga. Eles estão em que posição? Sutton United, sétima posição. Mais um jogo complicado. O time vem bem, vem treinando bem e está descansadinho. O jogo é na nossa casa de novo. Dá para conseguir uma vitória, hein, time? 4x0. Quem marcou? Liziero, André, Arthur e Pirani. Simplesmente os brasileiros destruindo aqui o Sutton United. É, rapaziada. Aconteceu o que eu mais queria. Viramos, finalmente, líderes da competição. O Brazuca é o grande líder. 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Conseguimos o que a gente queria, finalmente, hein? Mas, cara, foi um trabalho, hein? A gente teve que contratar jogadores, vender jogadores, trazer algumas promessas brasileiras. Estamos trabalhando na base ainda, então vai melhorar ainda mais o time. E o time foi criando uma química. Foi melhorando. Ao mesmo tempo, eu consegui melhorar aqui o plano de treino, estratégia do time. E aí, agora a gente está colhendo os frutos, né? E acabamos de vender aqui Caimós. Era um goleiro reserva que a gente não estava usando para uma grana até que interessante. 1 milhão e 600. A direção achou ruim, mas eu não achei ruim nada. O jogo agora é contra o Bradford, tem 21 pontos. A gente está pegando os times ali que estão brigando. São concorrentes diretos com a gente. Petson é o grande cara do time deles. E, novamente, vamos continuar aqui nossa simulação. 2x2 não foi um resultado ruim. Empate fora de casa. Quem marcou? Anthony. Eles empataram em virar o jogo. E o André aí fez mais um aos 88, trazendo um empate para o Brazuca. E o Brazuca continua invicto. E, bom, olhando o calendário, agora a gente vai ter um jogo de Copa. Vai ser aquele EFL Trophy. E, olha só, a gente empatou na primeira. A gente vai enfrentar o time que venceu. O Port Mouth teve já duas partidas e não conseguiu vencer nenhuma partida. Então, seria interessante uma vitória. O problema é aquilo que eu falei para vocês. O jogo é no meio da semana. O nosso time está descansado. Depois tem um jogo de liga que eu acho mais importante com essa Copa. Só que eu não posso me dar o luxo no momento, né? Porque eu não tenho muitos jogadores ainda para montar um time reserva e um time titular. Mas a gente pode poupar, por exemplo, o Richardson, que está cansado. Vamos botar o White no lugar dele para esse jogo. E vamos dar uma chance para o Becker, titular, nessa partida no lugar do André Luiz, que é o artilheiro do time. E agora, vamos para o jogo. Um a um. Empatamos. A gente começou na frente. Becker fez o gol e o List empatou para eles. Que beleza, né? Nosso time não fez uma substituição. Não entendi por quê. Só para deixar o time mais cansado. E se passaram dois dias e agora, ó, jogo já pela EFL League 2. Aí mata, né? Aí mata os jogadores, cara. É um jogo atrás do outro. E a gente tem dois times ali muito próximos, né? O Mansfield e o Rexon. Os dois ali têm 25. E depois o Burrell, Notts. Enfim, está tudo muito embolado isso aqui. Cara, agora olha que interessante. Isso aqui eu não sei se tinha no FIFA passado. Mas o Pitaluga é o nosso goleiro reserva. A gente trouxe emprestado do Liverpool. Mas ele não está jogando porque ele é reserva. E o Liverpool entrou em contato com a gente falando que, mano, não estou feliz que vocês não estão utilizando ele. Se vocês não forem utilizar, eu vou chamar ele de volta. Cara, que doideira. Mas vamos dar uma chance então para o Pitaluga. No lugar do Asnar para ver o que vai rolar. O Wimbledon é um time que a gente vai enfrentar na nossa casa. Vamos ver como é que Pitaluga vai sair nesse jogo. Arthur. Boa jogada, Arthur. Richardson. Tem atrás. Mas foi uma paulada o passe do Richardson. Volta para ele. Conseguiu girar bem. Agora, cruzadaço. Vai, Richardson. É o inglês mais brasileiro que tem. Boa jogada. 1 a 0. Escapou bem. Anthony. Puxou. Bati. Eu pensei que ia entrar, mano. Agora está com espaço, hein. Boa bola. Richardson de novo. É, ele marca. O time conseguiu achar um espaço impressionante. Eu acho que o time adversário foi para cima. E deixaram o Richardson livre. 2 a 0. Toca de lado. Richardson. Fez a finta. Traz. Voltou. Pirani. Caboço. Caboço. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. O time faz gol. E ainda dá uma zoada. 3 a 0. 3 a 0. Do Brazuca. Vamos, vamos. E aí, o time jogou bem, hein. Richardson. André Luiz tocou. E o Pirani faz. Vitória gigantesca do nosso Brazuca. Para essa vitória, continuamos a liderança com 29 pontos agora. O segundo tem 28. E o terceiro, 26. Agora, olha a coisa mais interessante, né. Que o quarto colocado, antes tinha 3 pontos diferentes para a gente. Agora, 4 pontinhos. Então, a gente tem uma tranquilidade ali na zona do G3. E, bom, rapaziada. Vamos terminar esse vídeo por aqui. E o próximo, a gente continua a nossa aventura no Brazuca FC. Trazendo aí algum moleque da base para o time principal. E o time vai tomando cada vez mais forma, né. Vai ficando mais Brazuca, jogando melhor. Tendo futebol mais bonito. É isso. Tamo junto. E até mais.